A história do rei Nabucodonosor pastando como um animal é um episódio notável encontrada no livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e desempenhou um papel significativo na história bíblica. De acordo com o relato bíblico, o rei Nabucodonosor experimentou um período de insanidade como punição de Deus por seu orgulho e arrogância. Aqui está uma visão geral desse evento, o sonho e a estátua. Antes do episódio da insanidade, Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, que foi interpretada por Daniel como representando uma sucessão de imperios. Isso incluía o Império Babilônico de Nabucodonosor, a arrogância do rei. Após receber essa interpretação, Nabucodonosor não atribuiu a Deus a glória de seu reino e conquistas. Em vez disso, ele exibiu grande orgulho, atribuindo seu sucesso a si mesmo, a punicação divina. Como resultado de sua arrogância, Deus puniu Nabucodonosor, fazendo com que ele sofresse de insanidade. Ele foi expulso de seu palácio e viveu como um animal selvagem, pastando no campo por um período de tempo. O reconhecimento de Deus Após esse período de humilhação, Nabucodonosor finalmente reconheceu a soberania de Deus. Ele recuperou sua sanidade e emitiu um decreto reconhecendo o Deus de Israel como o Deus Supremo e exaltando-o. Essa história é frequentemente vista como um exemplo da importância da humildade diante de Deus e das consequências da arrogância. Também enfatiza a ideia de que Deus é o verdadeiro soberano sobre todos os reinos e impérios da terra.